E aí galera, quem é bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nuber, trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, eu tô trazendo pra vocês minha opinião final sobre o Dead Vision. Final por quê? Eu já zerei o jogo, sim, o jogo lançou aí há uns exatos 6 dias, mais ou menos, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Ele lançou na terça-feira, dia 8, eu joguei pra caramba já o jogo, já zerei, pelo menos o modo história, né? E agora é só ficar jogando realmente as missões secundárias e ir pra Dark Zone, enfim, então eu vou dar uma opinião sobre o jogo, o que eu achei de alguns pontos, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui podem ter mudado do último vídeo que eu fiz, né? Que foi dando uma opinião sobre a alfa do jogo, né? Naquela época eu falei que era tudo opinião sobre a alfa, que a minha opinião poderia mudar tanto pra melhor quanto pra pior, Então, o que eu vou falar aqui vai ser baseado na versão final, mas eu não lembro basicamente o que eu falei lá. Então, quem quiser assistir e comparar o que eu falei, o que eu achei de uma coisa ou outra, enfim, tá? Pode assistir o link que vai estar aqui na descrição, inclusive. Mas vamos começar falando sobre os gráficos do jogo, tá? Primeira coisa que eu notei logo que eu comecei a jogar esse jogo na versão final é que ele tá um pouco melhor tanto na alfa do que na beta, beleza? Eu não sei o que eles fizeram, não sei se a textura melhorou, acredito que a parte de textura deve ter melhorado um pouco, de modelagem também, mas eu senti realmente uma melhora. Então a minha parte da iluminação deve ter melhorado um pouco, mas ainda assim não é aquele gráfico da E3 que a gente viu na E3 de 2013, eu acho, ou foi na 2012, eu não lembro, mas não é aquele gráfico, né? Aquele gráfico lá, nem no PC, na versão mais ultra e fodona que você colocar no seu PC, ele não vai rodar com aquele gráfico, né? Infelizmente, a Ubisoft realmente deu um downgrade no jogo, mas ainda assim ele é um jogo muito bonito, né? Teve downgrade? Teve, mas não foi exagerado como no Watch Dogs, por exemplo, tá? Eu, pelo menos, não me incomodei tanto com o downgrade desse jogo na versão final como eu me incomodei na do Watch Dogs, beleza? Mas tem downgrade sim, isso é inevitável, tá? Então a parte gráfica eu achei muito bacana, tanto os detalhes do mapa, né? Tanto, como eu falei, a modelagem do jogo também tá muito bonita, a textura de tudo, mas também a ambientação, né, cara? Cada rua tem cada detalhe absurdo, assim como o próprio Watch Dogs, né? Toda rua tem o seu ambiente característico, né? Apesar de ser neve e vários carros e uma coisa base, digamos assim, de jogos pós-apocalípticos, mas você nota a diferença, sabe? Cada rua tem sua identidade, cada rua tem realmente seu ambiente. Isso fica muito bacana porque não se torna repetitivo, mesmo sendo um ambiente de caos, né? Que seria repetitivo normalmente, mas acaba não sendo. Então o trabalho da Ubisoft foi muito foda, cada ambiente, cada sala, cada prédio é tudo bem detalhado. Existem prédios repetitivos, mas no geral eu acho que o jogo cumpre bem esse negócio de mudar o clima em questão de ambientação. Achei muito foda realmente, cara, é realmente absurdo. Se você for nos detalhes, nas paredes, tem coisa pichada, tem fotos das pessoas. Essas fotos, inclusive, tem umas ruas que tem uma parede cheia de fotos com nomes, né? E você consegue ler os nomes que estão ali, né? Tem a idade, tem a descrição da pessoa, tem o peso dela, enfim, é muito bacana. O nível de detalhe é incomparável com qualquer outro jogo, tanto que a Ubisoft fez, mas também jogo de mundo aberto. Então realmente é fantástico, beleza? O áudio do jogo é sensacional. Eu gostei muito tanto da parte das armas, do som das armas, mas também do ambiente, né? Quando você tá num ambiente mais fechado, a arma tem esse tal som, não só a arma também, mas o seu personagem falando, as coisas, sabe? Acontecendo no ambiente, elas mudam de acordo se você tá dentro de alguma sala ou está na rua, né? Outra coisa que é muito legal também são os sonzinhos do jogo, né? De tecnologia, dos poderes. Quando você coloca alguma bomba no chão, né? Uma bomba que eu uso, inclusive, que ela persegue o cara, ela faz um sonzinho característico. Quando o inimigo tá perto que joga uma bomba, quando tem algum menu que pula na tela, quando você vai mudando de menu. Ou seja, são sonzinhos que eu acho muito bacana. Obviamente, não é nada grandioso, mas são detalhes ali que eu gosto, sabe? Cada sonzinho é muito bacana. Son de tecnologia, realmente, você abre o menu e ele fecha de novo. O meu efeito sonoro ficou legal, né? Mas basicamente é isso. Então, eles conseguiram realmente também transportar essa imagem tecnológica que o jogo passa também, né? Não só na parte do áudio, mas também nos detalhes, né? Todo o visor, né? O menu, ele não aparece como menu, realmente. Ele parece como se fosse uma holografia lá pro personagem. Ele mexe no relógio aqui e aparece o mapa no chão pra ele. Então, tudo isso ficou bem bacana. Então, toda a ideia, não só visualmente, mas também na parte do áudio, eles conseguiram passar pra gente nessa questão de tecnologia. Achei bem legal, tá? A jogabilidade eu gostei pra caramba. Já tenho gostado bastante na alfa. Joguei também na beta. E gostei também no jogo final, tá? Acho que eles melhoraram um pouco o sistema do cover, que era um pouco bugado. Às vezes você queria levantar, às vezes você queria ir pra tal lugar e o personagem ia pra outro, sabe? Ainda acontece várias vezes, você tem uma quina, sabe? Porque esse jogo, ele tem o sistema de você pular de uma quina pra outra, né? Tem uma quina aqui, seu personagem tá aqui. E aí, quando você chega nela, que você bota pro lado, vai aparecer um acerto. Então, seu personagem, ele vai dar aquela curvinha que tem na quina automaticamente. Isso é muito bacana. E na beta, tava um pouco bugado isso. Às vezes ele demorava pra fazer, às vezes ele não fazia. Você acabava morrendo porque o personagem não fazia esse movimento. No jogo final, também acontece isso, mas é raro, sabe? São raras as vezes que você bota ali e ele não faz o comando. Então, assim, a jogabilidade tá muito bacana. Eu já tenho gostado muito na alfa e na beta, como eu já falei. E no jogo final, eles realmente deram uns retoques ali e ficou muito foda. O sistema de cover desse jogo eu achei fantástico. Tanto na movimentação do personagem, né? Quando ele tá em cover, é tudo muito bem feito. Mas também quando você quer passar de um cover pro outro, né? Ele fica mostrando o tempo todo na tela pra onde você vai e o rastro que você vai fazer. Então, é bem bacana porque você consegue entender o que exatamente seu personagem vai fazer na hora de pular de um lugar pro outro, né? Se você tem vários inimigos na frente. Ou talvez no meio do caminho, quando você pode soltar ali o botão, né? Porque pra mudar de cover, você aperta e segura. E aí você solta no meio do caminho e ele simplesmente para de correr pro cover, né? Não é, por exemplo, que nem o Splinter Cell, que você dá um comando e ele já vai correndo pra lá e você não tem como cancelar. Até tem como cancelar, mas você tem que fazer ali, apertar dois botões. É mais complicado. Esse aqui não. Você aperta, segura, soltou e ele para de correr. Então, tá muito bacana. Fora esse negócio daqui, né? Que eu falei pra vocês que ajuda pra caramba, né? Então, a jogabilidade do jogo não tem que falar. Também eu gostei muito, beleza? Existem algumas coisinhas pra melhorar, como eu falei, de bugs. Mas, no geral, achei muito foda. A jogabilidade tá realmente muito bacana. Eu espero, inclusive, que eles coloquem em outros jogos. Por exemplo, Splinter Cell, né, cara? Os Splinter Cell que eu tô ansioso pra ver se ele vai aparecer na E3, inclusive. Mas, falando sobre agora, o modo história. Falando sobre agora, o modo história ficou estranho. Mas, o modo história do jogo também tá muito bacana, tá? A maneira que eles contam a história do jogo é bem diferente, né? A cutscene inicial é fantástica. Mas, eu achei que seria, por exemplo, você faz uma missão, tem cutscene. Faz uma missão, tem cutscene. Mas, não é. O jogo funciona, basicamente, como MMORPG, né? E ele conta como se fosse realmente por quests, né? O que a gente já conhece aí nos jogos MMORPG, né? Warcraft, AI, ou enfim. Então, você não vai, quando terminar uma missão, ver uma cutscene, né? Você vai ver ali só o seu XP subindo, dando os dados da missão e beleza. Algumas vezes vai ter cutscene, né? Você, ah, eu tenho que falar com tal oficial, vai ter que ir na base falar com alguma pessoa. E aí, ele conversa com você sobre a situação, o que você tá fazendo. Ele agradece alguma coisa aqui. Diz o que tá acontecendo em tal lugar. E aí, você vai e faz tal missão. Mas, ele realmente não funciona como um jogo história linear, né? Você tem várias missões secundárias pra fazer no decorrer da sua jogatina. E o modo história, ele não funciona realmente como cutscene história, cutscene missão, cutscene história, sabe? Então, ele não funciona assim. E eu só achei interessante, porque eles fizeram essa maneira de contar a história um pouco diferente, né? Você, no decorrer do jogo, você vai encontrando sistemas de ecos, que são basicamente locais específicos onde você chega, aperta ali o X, no caso do Xbox, né? O quadrado, no caso do Playstation. E aí, ele vai carregar uma holografia, né? Naquele ambiente, por dados de vigilância, meio que organizar todos os dados que tem sobre aquele local, o que aconteceu naquele local, o acidente, algum tiroteio, alguma pessoa importante morreu. E aí, ele vai criar uma holografia daquele ambiente. Você fica ouvindo o que aconteceu ali, né? Então, por exemplo, chega a um lugar e aí ele dá um holograma de um cara caído e um cara apontando a arma pra esse cara que tá caído no chão. E aí, você escuta o que aconteceu, né? Você escuta o cara falando, por favor, não me mate, eu vou sair daqui. E aí, você escuta o cara correndo, aí ele cai no chão e você escuta o tiro. Pá! E aí, seria a cena final, que é o que você já tá vendo ali. Então, é muito bacana como eles tiveram essa ideia de contar a história. E fora esses hologramas, você encontra áudios de celulares espalhados, né? Você também encontra vídeos, né? Quando você termina algumas missões, você ganha, por exemplo, dados específicos da missão. Então, você vê imagens da câmera de segurança, você vê alguém que filmou com um celular. E quando você termina essa missão, você vê uma gravação, uma câmera de segurança que mostrou o que aconteceu pra que esses inimigos levassem as pessoas pra ali, sabe? Então, é bem interessante, espero que vocês tenham entendido. Mas a maneira que eles contaram, a história nesse jogo também é bem diferente do que eu tô acostumado. Eu achei isso bem legal, né? Fora isso, eles também falam aí sobre o vírus, né? Que o vírus foi espalhado pelo dinheiro, né? Então, foi colocado no dinheiro na Black Friday e todo mundo ficou infectado. Então, quando você vai fazendo as missões de médico, né? Você vai pegando essas gravações e meio que a especialista da missão, né? A mulher que tá investigando todo o caso, ela vai contando pra você. Ah, aconteceu isso aqui com imagens muito fodas, cara. Vai mostrando vírus, vai mostrando dinheiro. Ela vai dizer, não, isso aconteceu por causa disso, eles pegaram o vírus da varíola e colocaram aqui, misturaram com não sei o quê. Por isso que pode acontecer isso. Mas agora a gente precisa pegar os dados de tal ambiente pra ver se realmente isso bate, sabe? Então, é bem interessante, cara. Ficou bem bacana. Gostei muito do modo história. Eu achei curto, realmente, mas é um jogo de MMORPG, né? Então, realmente não tem muito o que falar, porque MMORPG, normalmente, tem uma história mais curta e se baseia mais nas missões secundárias, né? Pra que você tenha ali uma gama de coisas pra fazer em vez de ficar só na história, só na história, só na história e acabar e beleza, acabou o jogo, sabe? Não, ele realmente funciona como um MMORPG clássico com várias missões secundárias e as principais. Aí você decide o que você faz primeiro, obviamente, né? O tamanho do mapa eu achei pequeno. Sinceramente, eu achei que na beta não era o mapa completo. Na verdade, na beta não era o mapa completo, mas eu achei que ia ser muito maior, né? Eu lembro que na beta, inclusive, eu mostrei em vídeo, eu achei que seria aquele mapa todo, mas não é. É só realmente uma reta. É um pouco grande, sim. Ele tem 3 quilômetros. Se você for de um lado pro outro, acho que você leva ali uns 15 minutos, mas é pequeno. Eu achei que seria um pouco maior, né? Boa parte do mapa, inclusive, é da Dark Zone, que eu também achei bem pequena, mas eu acho que eles fizeram isso justamente porque eles querem trazer ou por DLC ou por algum update gratuito que eles vão fazer mais pra frente, né? Então, acredito que o Central Park, inclusive, que não tem no jogo, vai vir por DLC ou por atualização. Então, infelizmente, eles fizeram esse esquema, coisa que a gente normalmente vê em MMORPG, né? A gente tem vários ambientes que são fechados e vai vindo por DLC, por atualizações, até mapas adicionais, né? Talvez essa área toda que a gente vê quando a gente aperta o mapa ali não seja só o que vai vir quando o jogo estiver daqui a um ano, dois anos, né? Assim como acontece também em vários outros jogos desse estilo. Então, o tamanho do mapa eu achei pequeno, mas não dá pra você se enjoar do mapa, beleza? Ele também não é tão pequeno assim, mas eu achei que poderia sim ficar um pouco maior, beleza? Então, galera, basicamente é isso, tá? Se você quiser comprar esse jogo, compre, mas só se você tiver amigos pra jogar, tá? Se você for comprar esse jogo pra jogar sozinho, eu digo a vocês que vocês vão estar jogando dinheiro fora, tá? Não que o jogo é ruim, você pode jogar assim sozinho, mas você vai jogar ali um tempinho, vai se enjoar de algumas coisinhas, pode achar o jogo ruim e não jogar mais. Por quê? É um jogo MMORPG, né? Você tem que jogar com amigos, né? Se você, por exemplo, começa a jogar Warcraft ou Wion, você com certeza vai querer encontrar mais pessoas, você naturalmente vai encontrar pessoas e vai começar a jogar com elas e o jogo vai ficar mais divertido por conta disso, né? Tanto que você fazer missões difíceis, você ir pra Dark Zone fica muito mais divertido quando você faz com alguém ou com algum amigo. Então, eu digo pra vocês, se você vai jogar esse jogo sozinho, com certeza eu acho que alguma coisinha ou outra você vai se enjoar e pode parar de jogar, tá? Eu recomendo muito você jogar com amigos, beleza? E eu quando joguei na primeira beta, na Alpha, na verdade, eu joguei sozinho, não joguei muito jogo, eu cheguei a level 4, tá? E entrei na Dark Zone uma vez e saí. Achei, pô, o jogo legalzinho, ok. Dei minha opinião sobre o jogo, gostei do jogo, mas eu achei naquela época, sim, que poderia ser um pouco melhor por causa disso e daquilo. Mas na segunda beta, né, na segunda beta que eu joguei, eu já joguei com amigos. Então, ficou outro jogo, cara. Mudou realmente, totalmente a minha visão do jogo, me diverti pra caramba. Fiquei várias horas fazendo missão, várias horas fazendo Dark Zone, eu, JP. Então, foi outro jogo que realmente eu adorei, sabe? Tudo que tem no jogo, eu gostei muito. Mesmo refazendo tudo, fazendo com amigos, fica muito bacana. Então, é bem legal todo esse sistema de MMORPG que existe no jogo. E se você, de novo, se você vai jogar sozinho, cara, você pode estar jogando dinheiro fora, né? Assim como foi, por exemplo, o Destiny, né? Se você joga o Destiny sozinho, cara, você não vai aproveitar todo do jogo. É bom você jogar com amigo, porque aí você vai estar sempre repetindo as quests e você não vai notar que você está sendo repetitivo, né? Porque o Dead Vision é, sim, um pouquinho repetitivo, mas como eu falei pra vocês, você jogando com amigo, cara, cada missão que você faz é uma novidade, sabe? Eu mesmo, por exemplo, tinha zerado o jogo, a gente foi ajudar o Zé a fazer, a gente fez a mesma missão que eu tinha acabado de fazer e foi totalmente diferente a missão, porque a gente conversando, aconteceu várias coisas durante a missão, a gente fez outros movimentos, né? Outros movimentos que eu digo, outros locais que a gente for, então fica muito mais divertido. Então a minha recomendação é essa se você quer jogar o Dead Vision, beleza? E basicamente é isso, tá, galera? Essa é a minha opinião sobre o jogo. Eu acho que eu me estendi pra caramba, posso ter sido repetitivo em alguns pontos aqui, deve ter falado pra caramba, não sei, mas essa é a minha opinião sobre o jogo, tá? Eu já zerei ele, tô com mais de uma hora e vinte, eu não sei, eu acho que eu tô com dois dias já de jogo, já tô com vários itens roxos, tô indo agora atrás de itens amarelos, né? Porque quando você chega a level 30, que é o level máximo da missão, né? Level Dark Zone é muito mais do que isso, mas level de missão, né? O XP normal é level 30, então depois que você atinge, você ganha os itens amarelos, eu tô atrás desses itens amarelos agora, né? Mas por enquanto, que não tem como avançar do level 30, eu vou ficar lá na Dark Zone, então se você tá jogando Xbox One, me adiciona na live, no Alberto Fake, pra que você possa dar joinha em mim, e eu te matar. Olha só que maravilha. Então, galera, é isso. Comenta aqui embaixo se você tá jogando de vídeo, se você já jogou, se você não gostou, enfim, dá a sua opinião aqui embaixo, que eu quero saber também qual a plataforma que você tá jogando, tá? Eu tô jogando no Xbox One, tá? E basicamente é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço, e fui!